Bom, nosso amigo aí do futebol brasileiro, o cara do futebol brasileiro, fazia tempo que eu não trazia aqui, eu trouxe semana passada e hoje, né, ele sempre traz esse material muito interessante das mídias estrangeiras repercutindo o futebol brasileiro de maneira geral e obviamente que não daria pra ficar de fora agora repercutindo o lance, o gol do Hendrick, né, a performance da seleção brasileira e cara, a gente tem que se acostumar agora o Hendrick que é o jogador aí do mundo já, tá ligado, né, o brasileiro que vai comemorar com a seleção e tudo mais, mas ele é um jogador no mundo, né, ele agora vai pro Ramadri no meio do ano a torcida já tá maluca por causa dele e aos poucos ele vai se tornar um ídolo mundial, não tenha dúvida, isso já não é, né, a gente trouxe aqui até uns vídeos de umas criancinhas da Noruega, né, era ele e o Lamir Yamal, é Lamir Yamal que falam, né, do Barcelona, que também é um jovem muito talentoso e as crianças todas iam no Hendrick, tipo assim, elas já conhecem ele, tá ligado, então isso é muito louco, isso com 17 anos aí ainda nem ter saído do Brasil, imagina quando sair, né, vamos dar uma olhada aí na repercussão lá na gringa, já deixa seu like, seu comentário, sua inscrição é muito importante, bora pro vídeo Brasil 1, England 0 Brasil, they last won a game at Wembley in 1995, Warren was there for that one, Warren, so I do want your thoughts on this, are you more disappointed by England or impressed by what you saw from Brazil? A mixture of both, really disappointed by England, I think the first 5-10 minutes, that was about it, and then the substitutions come in and don't really influence the game, so again, Brazil, we knew it's Brazil, they have a lifeline, they have pride, they have quality, but for England's point of view, some of them players now will be second-guessing, and I just want, for the record, when I said it's coming home, I meant we might be coming home early, after that performance, so I'm not gonna go full out again, but credit to Brazil, I think they was a better team, better players. This is exactly what this Brazil team needed, exactly what the doctor ordered, keep in mind, came on air, I told you about my friend David Mossi, a proud Brazilian-American, saying that before this game, it was the worst he's ever felt about the Brazilian National League, he's gotta be feeling a whole lot better right now, and as a matter of fact, he just told me that there's a new sheriff in town, oh my goodness, so this Brazil team, this is fun, this might be useful, and keep in mind also, the US is going to play Brazil in a friendly leading up to the Copa America, this Brazil team, and then potentially, it lines up for them to play them in Copa America. Yeah, and I think it also points to the fact how much England missed Harry Kane, you know, there's no doubt, I mean, I know he's a quality player, we know, but we should have some depth, but we haven't, Stu mentioned it about Ollie Watkins, didn't really have the chances, but it didn't play well, Drew Bellingham was one of the better players, but I thought it was a poor performance by a lot of England players in the white shirt, the team have a full of... Dorival Jr., baby, new shirt! Seriously, that's a big moment for him, well, both England and Brazil victorious over England at Wembley today, thanks to a 17-year-old, gotta believe he will remember that one for Warren, Alexi, John, Stu, and our entire... But Vine, and for the goal now, Vinicius, goal, for me it's offside, Hendrik, goal, 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 do Brazil, Hendrik, for me partió inhabilitado, me dio la impresión Vinicius, Veremos si se corrige o no, es toda tuya, Panchito, salvo que haya picado en su campo A ver No, habilita ya Habilita, ¿quién es? Rice, ¿no? Habilita Rice Es de Clan Rice Totalmente habilitado Y a ver acá, y sí, de atrás de la línea de la pelota, aparte de Hendrik Haciendo historia el pibito Hendrik Nada más y nada menos que él Para abrir el marcador en un partido Importante Para Brasil Ante uno de los mejores seleccionados hoy en el mundo Hendrik En la primera que toca, Bambino Acompañando bien la acción, la manda a guardar Gana Brasil Para mí, gol legítimo 17 años Acaba Brasil, Vinicius ¡Queor! 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 De Brasil ¡De Brasil! 80 minutos de partido No fue Vinicius Jr Apareció muy atento Hendrik Para decir presente en el marcador Hendrik Del Palmeiras Pero que ya le pertenece al Real Madrid Es un momento que este jovencito Seguramente no va a olvidar jamás Convertir tu primer gol En la selección mayor Contra Inglaterra Y nada más y nada menos que en Wembley Apenas en su tercer partido El peligro todavía se mantiene Al final no hay tiempo para más Señoras y señores Hendrik Pudo haber terminado con el 2 a 0 O Antielote O pessoal do Real Madrid Deve estar Tristão Agora Inclusive Até vou dar uma arrubada Aqui no pessoal do TNT Eles separaram aqui As principais capas Dos jornais Gringos Ali né Deixa eu até Tirar aqui Mas obviamente Não repercutiu bastante Nos jornais da Espanha Mas não só da Espanha Da Inglaterra Também né É que da Inglaterra Os caras também Dividiram Entre dar moralzinha Pôr Hendrik E criticar o Saltgate Mas tem o lance aí De eles O pessoal do Marca Vamos ver Hendrik seria a capa O Marca Já está festejando Como não Hendrik conquista o Wembley Aliás Agora há pouco A galera do Opta Confirmou que o Hendrik Aos 17 anos E 246 dias É o jogador mais jovem A fazer gol Em Wembley Por uma seleção Principal Então É o Wembley É isso Então histórico né Entra também Para a história Do Hendrik Essa foto aí Ficou legal E Essa aí É o Diário Aço Nem Vinícius Nem Bellingham É Hendrik É outro de Madrid Outro jornal Outro site de Madrid É Trazendo Obviamente O olhar Para Real Madrid né Que cita ali Dois jogadores do Real Um de um lado De outro E aí Hendrik Que é um que vai chegar E o lado derrotado Obviamente Vem de fotinho De quem A gente falou Aqui no centro Garrett Southgate Ricardinho Tá aqui Ele já fala Street Na hora E aí obviamente Falando também Sobre o O Hendrik Fazer o gol Da vitória Em Wembley Mais um Aí o Descent Também Colocando O Hendrik E lembrando Um pouco Do Southgate É Trazendo um pouco Do Falando Da Juventude né Do Hendrik Aos 17 anos Fazendo o Brasil Vencer Na Na Inglaterra Então algumas Das manchetes E Assim Acho que os olhares Eles são Quando a gente Para quem não sabe Quando a gente estuda jornalismo Tem uma das questões Enfim Que a gente aprende né Que a proximidade É um dos fatores Um dos critérios De noticiabilidade Então Óbvio que aqui A gente vai mais Para o lado brasileiro E menos para o lado inglês Na Espanha Eles vão pegar mais Enfim né As capas aí Então Essa aqui Ficou a pica Nessa foto aqui né A gente representa Um novo momento né E os caras falando Nem Vinícius Nem Belligan Hendrik né Tipo É Você esperava ali né O Belligan Que faz gol O Belligan Você pensar O Belligan e o Hendrik Se pegaram No futebol mundial Dos últimos anos São os caras Mais estrela Que faz gol em estreia Que faz gol em jogo Que ninguém espera Aí os dois Vão jogar junto No time que mais faz gol Em jogo assim Que parece que está perdido E tudo mais Então fala para você Real Madrid O que acertou Nessa formação de elenco Para os próximos 15 anos Pelo menos É um negócio assustador assim Né E os caras ainda Talvez tenham Mbappé na brincadeira aí né Mas mano Legal demais A repercussão A gente Estava acostumado ainda Que repercutir Com a camisa do Palmeiras Lá fora também E agora Com a camisa da seleção E a tendência né Tem aí O restante Do Campeonato Paulista E aí depois Ele vai pegar um pouquinho De brasileiro De libertadores Mas vai ser realmente Bem pouco Vai ajudar ainda Mas O segundo semestre Que o bicho pega Ele já vai estar por lá E espero que Voando tanto quanto Está por aqui Beleza? Deixa seu comentário aí Seu like é muito importante Tamo junto Tchau